Sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu hoje trago-vos um vídeo de opinião, como vocês já devem ter dado conta pelo título do vídeo. O livro que vos trago hoje é He Started, de Samantha Downing. Espero que esteja a dizer bem. Peço desculpa se estou a dizer mal alguma coisa. O inglês não é o meu forte. Este livro faz parte do clube da manganete, da Beach Up The Rise. Eu tenho visto os livros, tenho visto a interação e pensei não, isto dá-me vontade, vou me atirar de cabeça. Então, no mês de outubro, novembro, eu lembro-me que foi uma prenda que eu dei a mim mesma na altura e disse, bem, é este mês, eu vou. Manganete, depois fez uma pausa e este livro veio cá parar no meio de dezembro. E eu fiquei toda contente e pensei, opá, só a premissa do livro já tinha captado à minha atenção e disse, porra, acertei mesmo no mês, acertei na muxo de começar este grupo de leitura. E eu tenho-vos a dizer uma coisa, que livro mais estranho que eu li? É o livro mais estranho que eu li na minha vida. À medida que vamos lendo, mais estranho fica. E o final deixa qualquer pessoa de boca aberta. Posso confessar que esta foi a minha primeira leitura de 2021 e eu não podia ter começado da maneira mais estranha, mais arrebatadora, mais tipo, what the hell? Porque, eu vou confessar, isto é, como vocês devem saber, a manganete tem todo um trabalho por trás. Disto, manda uma cartinha a agradecer e manda um... Eu penso que tenha sido ela a fazer um pequeno, sim, claro que foi, um pequeno marcador com o que... Devemos ler por dia. Acontece que eu não comecei no dia 1 de janeiro, comecei de dias depois e eu lembro-me, na altura, o livro não me estava a pegar nada e eu fui lendo aos poucos. Mas eu vou-vos contar um bocadinho da história e vocês vão perceber porque o livro não me pegou à primeira. Isto fala de uma viagem de três irmãos. Esta viagem é feita porque o avô deles faleceu e eles estão em testamento. E uma das coisas que vem escrito no testamento é que eles têm que voltar a fazer a viagem que eles, há uns anos, tinham feito os quatro. E acontece que até aqui tudo bem, nós pensamos, olha que bonito, reviver histórias do passado. Acontece que esta família não é normal. Nós só vamos saber o que se passou com os pais destas crianças ao longo do livro. Eles agora já são adultos, já cada um tem a sua vida, são três irmãos. Eu vou dizer os nomes, é o Eddie, a Portia e a Beth. A Beth é quem narra a história, nós vamos sabendo o que acontece às personagens através da Beth. Começa, como disse, com o funeral do avô. Eles têm que receber a herança, mas para a receber têm que fazer a dita viagem os três juntos. Nessa viagem, eu se calhar já me estou repetindo várias vezes, mas é que é um livro tão estranho, com um final pior ainda. Não é pior, o final não é pior, calma. O final não é mau, mas é um final que, mesmo que deixa, não deixa ninguém, deixa toda a gente boca aberta. Deixa, é impossível lermos este livro e no final não ficámos tipo, a pensar o que é que aconteceu aqui. E tem muitas referências de filmes, músicas e nós, eu cheguei a um ponto que já estava a ouvir a música que ela fala no livro. E eu tipo, esta gente é maluca, mas quando eu digo maluca, é mesmo maluca. Estes irmãos não se dão bem por uma razão, e ainda bem que não se dão todos juntos, e quando estão juntos, fujam. Acontece que eles não fizeram viagem sozinhos. O irmão mais velho, que é o, desculpa, eu tenho aqui o apartamento, o Eddie, levou a esposa, que também, digamos, não bate bem. E a Beth levou também o marido, que digas uma coisa, que marido mais aborrecido desta vida. O homem, eu cheguei a um ponto que eu dizia, meu, divorcie-se, que vocês não têm nada a ver um com o outro. Tenho que estar, espero, mas a autora, porque eu fui, tipo, estava super entusiasmada, estava a pensar na minha cabeça se estava a fazer um final diferente. E, de repente, fui completamente surpreendida, e eu não fui lendo, nós temos, a Manganete criou um clube, um grupo online, nós vamos deixando as nossas opiniões, e eu não fui lendo, já propositadamente, porque estava fora da ordem. E eu, cada vez que recebia um e-mail, a dizer, perdi estas mensagens, e vi os comentários da Filipe, a Bux, eu ficava assim, ai meu Deus, isto não é nada do que eu vou estar à espera. Ela nunca deu spoilers, atenção, mas ela dizia assim, meu Deus, isto aconteceu. E eu, quando chegava à parte, eu disse assim, porra, aconteceu mesmo. Esta família não bate bem, não bate. E eu gostava imenso de saber onde é que ela foi buscar estas ideias. Porque, eu espero bem que até seja traduzido. Não acredito que vá virar filme, não acredito nada. Mas, eu penso que seja traduzido, seja um bom livro para tradução, e que não percam as coisas pelo meio. Porque, é impossível ficarmos indiferentes a este livro. E, houve muita gente que, eu puse uma fotografia no Instagram, estou a ler, e muita gente, é boa, é boa. Eu, eu pensava assim, eu não sei o que vos hei de dizer. Porque, o livro nem é muito bom, nem é muito mau. Então, é um livro de deixar-nos de boca aberta. Por isso, eu não quis estar a fazer um resumo. Só, ganhei nesta premissa, mandei para o ar. Espero que tenham-vos cativado a atenção. Mas, pensem uma viagem. Não pensem que a viagem entre o avô e as crianças foi normal. Porque, o que eles vão visitar, são museus de assassinatos, assassinos e essas coisas, estão a perceber? De murders e afins. E, eu já não queria estar a dizer estas coisas. Mas, é só para cativarmos um bocadinho mais à leitura. Porque, o que nós achamos que é normal neste livro, o início vá. O início é completamente normal. Hoje, todos eles estão em viagem, é. Mas, o desenrolar das coisas, nós ficamos a pensar. Meu, esta família bate mal. Bate muito mal. Eu sei que, se calhar, vocês vão estar a ver a minha opinião e vão dizer assim. Ela não está a bater bem. É impossível estarmos bem na nossa cabeça depois, no final destes. E, eu não gravei o vídeo logo a seguir. Te esperei ainda uma semana para gravar a opinião. Porque, estava ainda a tentar perceber os meus sentimentos perante este livro. E, eu disse, eu não sei como é que vou gravar este vídeo. Olha, vou gravar sem guião, sem nada. Só vou apontar os nomes e o que sair, saiu. E, foi muito isso que aconteceu. Porque, foi um livro que me deixou completamente sem palavras. Eu não tenho mais nada a dizer. Diga-me aqui nos comentários, se pretendem ler este livro. Vale a pena, se querem ler um livro, para ficarem sem palavras. Porque, garanto-vos, vocês vão ficar sem palavras. Ou vão achar que é muito bom, ou vão achar que é muito mal. Não há meio termo. E, a meu ver, é bom. Mas, o final... Deixo-vos mesmo. Pronto. Eu não vou estar aqui a alongar mais. Esta foi a minha opinião. Digam-me aqui nos comentários se gostaram. Se já leram um livro, digam-me aqui nos comentários se vocês pretendem ler. Porque, de uma coisa, eu posso-vos garantir. Este livro vai-vos deixar... Eu estou sempre arrepio mesmo. De boca, aberta. Vão ficar, tipo... Por isso, eu não tenho mais nada a dizer. Espero que tenham gostado e espero-vos no próximo... Ah! Espero-vos no próximo vídeo. Tchau!